Embola, vou embola, eu quero ver, bola, bola Você diz que dá na bola, na bola você não dá Quando eu nasci era um dia amarelo Já fui pedindo chinelo, rei de caixa, caramelo O meu pai cuspiu farelo, minha mãe quis enjoar Meu pai falou, mas um bezerro desmamido Meu Deus, que será bandido, soldado doido, varrido Milionário desvalido, padre, eu canto ao popular Nem franquizapa, nem jaco, som do pandeiro Lobo bom e mau cordeiro, mas metade que inteiro Me chamei, Zé Cabaleiro, pra melhor me apresentar Nasci danado pra prender vida com clips Ver a lua além da eclipse, já passei por bad trips Mas agora o que eu quero é o escuro afugentar Faz uma cara que se deu esse empreitado Hoje a vida é embolada, bola pra ar Que bancada, rebolei, bolei, nada da vida desembola Embola, vou, embola, eu quero ver, é bola, bola Embola, vou, embola, eu quero ver, é bola, bola Embola, vou, embola, eu quero ver, é bola, bola Você diz que dá na bola, na bola você não dá Embola, embola, rebola, rebola Eu quero ver, é bola, bola Eu quero ver, é bola, bola Embola, rebola, rebola, rebola Você diz que dá na bola, na bola você não dá Embola, embola, rebimbela, carambola Manivela, radiola, embola, embola, rebola Nessa embolada, quem não bole com a rima Vem pra outra matéria-prima para se manifestar Embola, vou embolar, eu quero ver, bola, bola Embola, vou embolar, eu quero ver, bola, bola Embola, vou embolar, eu quero ver, bola, bola Você diz que dá na bola, na bola você não dá Vou embolar, eu quero ver, bola, bola Vou embolar, eu quero ver, bola, bola Eu quero ver, bola, bola, você diz que dá na bola, na bola você não dá Vou embolar, minha barra, minha guitarra, meu riff Bob Gil, banda de bife, Luiz Gonzaga, Jimmy Cliff Boesia não tem dono, alegria não tem grife Quando eu tiver cacife, vou-me embora pro Recife E lá tem o sol maneiro, foi falando brasileiro Que aprendi a embolar, vai bolar Eu vou pegar o aeroplano, Saturno, Marte e Urano Ela tem mais calor humano, Saturno, América e Urano Você diz que dá na bola, na bola você não dá Eu quero ver rebola, bola Eu quero ver rebola, bola Eu quero ver rebola, bola Você diz que dá na bola, na bola você não dá Eu vou e vou vender a minha van Eu vou e vou vender a minha van Eu vou e vou vender a minha van Eu vou vender a minha van, a minha van filosofia Mas vale um homem, todavia, nunca do que em comparação, jamais.